Explica pra nossa audiência um pouquinho como que vai funcionar essa questão dos cachorros na praia. Bom, Beto, o prefeito realmente sancionou uma lei na Câmara Federal, a Câmara aprovou um projeto que vai ter cachorro na praia, movimento, aí tem um movimento que tá por trás disso, né, que fez essa solicitação à Câmara Municipal, foi aprovado e o prefeito sancionou, né, não tinha impulsionalidade e aí o prefeito definiu da seguinte forma, né, ele sancionou, perdão, tem impulsionalidade nisso, mas ele definiu que fosse criada uma comissão, é uma comissão que eu presido, na verdade, que eu tô organizando, inclusive hoje às 16 horas temos reuniões, temos uma reunião hoje, pra que a gente pudesse trabalhar em duas frentes. Primeiro, de uma regulamentação dessa lei, né, será que você colocou, em breve aí na quinta-feira a gente publica um decreto com a regulamentação, será num único espaço, num único local, ele será segregado, né, não terá uma barreira física, mas ele vai ter um perímetro pra que os animais possam ficar, tem todo um regulamento, né, os animais têm que estar vermifugados, têm que estar vacinados, a gente vai colocar, né, uma coleirinha que vai identificar que esse animal já foi vacinado, enfim, ele é obrigado a retirar essa coleira naquele local pra que ele possa ter condição de entrar na praia, a focinheira, enfim, a guia que é necessário para os animais, isso fica tudo por responsabilidade dos cultores que vão ter aí dentro dessa vontade de ir pra praia, que seja feito dessa forma. E um outro ponto muito importante é o que começa a partir do dia 1º de janeiro de 2022, né, a lei, ela foi finalizada no final de novembro, mas ela só inicia-se no dia 1º de janeiro. E aí depois de janeiro nós teremos ali um grande estudo científico com universidades, também fazem parte dessa comissão, e a gente vai fazer um estudo permanente daquele local pra ver se tem algum impacto ambiental essa questão dos animais na praia. Se tiver, a gente revoga a lei, a gente tira, se não tiver, a gente pensa até, obviamente, em expansão do projeto pra outros pontos, enfim, todos eles muito bem organizados. Agora fica aqui o meu apelo e o meu pedido pra conscientização, né, das pessoas que vão levar os cachorros pra praia, os animais pra praia, justamente porque acho que nós temos que prezar pela segurança. E muitas vezes a irresponsabilidade realmente das pessoas pode vir a causar problemas pra gente. Por exemplo, um cachorro sem guia, sem fucinheira, sem coleira, pegar uma criança, pegar uma outra pessoa, esses são os pontos. E o segundo, que é o mais importante também, é as pessoas não retirarem as festas dos cachorros, por exemplo, o que pode acontecer, nós vemos isso, nós a gente vê isso aqui nas ruas, sistematicamente, e é fundamental que as pessoas tirem. Se um tirar, obviamente vai trazer doença e vai viabilizar o projeto. É a conscientização de todo mundo que for praticar esse tipo de situação. Vocês já têm o trecho específico onde vai ser feito o teste a partir de janeiro? Então, Beto, a gente anuncia isso na quarta-feira, faz uma grande coletiva, anuncia os horários que serão permitidos, o local também, terá uma coletiva, terá uma grande divulgação aqui na nossa página da internet, enfim, os veintos de comunicação, pode falar. A gente tem a comunhão da comissão antes dessa coletiva pra anunciar tudo, e a gente está fazendo material todo informativo, forneteria, cartaz, enfim, toda aquela estrutura, painéis, aí pra editar as regras que serão feitas aqui, e a gente anuncia tudo isso na quarta-feira. O prefeito também inaugurou esse final de semana mais um espaço PET na cidade, um ensaio de marino, ficou sensacional, um espaço extremamente grande, nós já temos na Lagoa da Saudade, temos na Praça do Sesc, e agora nós temos também mais uma lá no emissário, onde as pessoas podem levar, tem obstáculos, tem um monte de atrativo lá pros animais também brincarem, e aí quem não quer levar pra praia, que leve pra esses locais, que esses locais também são adequados pra receber os cachorros da cidade.